Os próximos membros dos Chapéus de Palha são temas de debates acalorados nos mares da fandom de Upis. Otama, ainda jovem, teria chances de embarcar com o Monkey de Luffy? Shanks, o ruivo, recusou o Luffy por ser jovem demais, então o Chapéu de Palha usaria o mesmo argumento? Ou existe uma tema maior que revela os próximos membros da tripulação? Some isso, a fruta de Amato e claro, os mitos de divindades que se conectam ao século perdido, a God Valley e até mesmo ao ovo no navio de Roger. Quer saber mais desses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo mais um vídeo de One Piece, One Piece 1009, vários segredos escondidos nas entrelinhas desse episódio. Pegou todos? Será? Assiste até o fim porque esse vídeo tá muito legal com algumas teorias que vão explodir a sua cabeça. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que é Mangalático, pior geração mesmo, pura nata, dispara o like pra dar aquela fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1009. Então vamos lá, pior geração, esse episódio é daqueles bons pra quem já leu o mangá e gosta de revisitar e deixar a mente um pouco mais confusa com as informações. O nosso episódio inicia com o Big Mom agarrando um arco ali pelo pescoço e segurando para que Perospero possa atirar nele com sua flecha doce. Mas eis que Kerot e Wanda atacam Perospero juntos na sua forma sulongue, buscando vigança por Pedro. A forma sulongue de Kerot é insana, assim como a de Wanda. Mas eu sei que o Oda está deixando a melhor forma sulongue para o final do arco. Eu sei que a sua hora está chegando, Bipo, com toda certeza. Big Mom está irritada por estar perdendo tempo com batalhas menores e decide partir, mas não antes de deixar uma frase pra lá de interessante no ar. Dizendo que se Marco quiser matar ela, que faça isso em outro momento, pois agora ela não tem almas para lidar com ele naquele ponto. Em seguida, Big Mom acaba voando para o castelo de Onigashima e Marco escuta todo o som de pessoas gritando por conta do vírus Ice Tony e se dirige também para o castelo. Eu creio que a minha maior crítica nesse ponto fica realmente para a cena de Wanda e Kerot relembrando Pedro. Esticou demais um momento de perda que já presenciamos em outros episódios. E isso infelizmente acabou levando praticamente metade do episódio, mas no mangá essa cena ocupa uma página apenas. Mesmo assim vale a pena ver a forma sulongue delas surgindo com essa ótima animação do arco de Wanda. Fato curioso é a fala de Big Mom sobre Marco a matar. Quem acompanha o mangá sabe que isso daqui pode ter sido um prenúncio esquecido por nós, mas muito forte. A Fênix dando golpe final na Mama. Mudamos para Tama, fugindo com a ajuda de Komatio junto com o Denami e o Usopp completamente destruído. Nami pergunta como a garota conseguiu chegar lá e o Tama explica que acabou vindo em um navio inimigo, muito provavelmente utilizando as suas Smiles. Bom, os navios dos Piratas das Feras eram bem grandes então com a ajuda do seu Kibidango. Pode ser fácil para ela fazer isso, inclusive já deixando até um pequeno exército formado nessa tripulação que ajudou a cruzar os mares até Onigashima. Para ajudá-los na fuga, Rihimaru, aquele babuíno que o Tama domou logo no começo do arco, aparece e bloqueia a passagem de Peijuan e Uchi que está perseguindo Komatio. O Tama diz a Rihimaru para ajudar a parar o inimigo por 3 minutos. O Zenami diz que o babuíno infelizmente não terá muitas chances contra Peijuan e Uchi, ao qual a jovem ninja brada para não subestimar eles, pois estão ali para lutar como samurais. O Tama, na tripulação do Luffy como aprendiz, realmente não é algo muito distante. Ainda mais porque ela é peça-chave no arco do ano para dominar as Smiles, controlar animais e claro, mostrando seu valor sem contar o pedido que ela fez a Ace no passado de ir para o mar com ele. Vontade herdada? Luffy até repetiu a cena do chapéu de palha com Nami junto com o Deltama, Luffy não deixa ninguém utilizar seu chapéu e muito menos o tocar. Talvez a maior contraparte de Deltama não entrar para o bando que alguns realmente possam acabar achando é o ponto onde um Luffy também jovem pediu para ir com o Shanks e o Ruivo disse que Luffy era muito fraco e novo. Mas vejam bem, Luffy não é Shanks e Otama não é fraca, ela está em uma guerra com dois imperadores no meio e é comum alguns aprendizes bem jovens surgirem. Jack tinha 8 anos quando Kaido matou Oden, Shanks e Bug devem ter entrado aí muito mais jovens do que essa idade na tripulação do Roger, isso se não foram pegos ainda bebês, quem sabe lá no incidente de God Valley. Eu realmente gostaria de Otama no bando como aprendiz, seria legal e teria uma profissão que falta para o Luffy e teria uma dinâmica muito massa. Mas enquanto isso vamos para a passagem central da torre direita de Onigashima onde temos Yamato, mais uma pretendente a tripulante dos chapéus de palha. Yamato não consegue lutar direito porque tem que impedir todas as balas que atingem o Monosuke, então não pode se mover dali e avançar em direção a seus inimigos. Shinobu percebendo isso diz a Yamato que se ela é um samurai, então que tome logo uma decisão, pegar o Monosuke e a deixar para trás ao qual o Yamato brada que Kouzuki Oden nunca faria uma coisa dessas. Sasaki vê que a sua tropa blindada perdeu diversos homens, então ele se prepara para se juntar as fileiras sacando sua espada. Mas Yamato então começa a se transformar em algo, seus dentes ficam afiados, há um grunido, toda uma iluminação, cores, poderes surgindo. Sasaki parece realmente chocado ao ver isso e eu sei que vocês também ficaram. Bom, vamos lá, tem muita coisa a ser discutida aqui nesses pequenos quadros de interação. A primeira delas é que talvez muitas pessoas podem ter ignorado a espada de Sasaki que eu acho simplesmente incrível. Se vocês notarem, ao invés de uma lâmina normal, parece que tem diversas pequenas lâminas. O nome dessa espada foi revelado, se chama Karakuri Hazento, espada de mecanismo de truque. O anime mostrou apenas de relância a lâmina, mas é bem legal que essa espada acaba dando vibrações aí de uma mini-sama errada com essas pequenas lâminas que podem vir se abrir. Agora, a transformação de Yamato, eu recordo que quando eu vi isso pelo mangá, eu ainda apostava que Yamato não tivesse um fruto, assim como Kouzuki Oden. Mas Oda não liga para regras, é que ele ainda brinca com os fãs, não mostrando muito do que realmente Yamato pode se transformar para quem acompanha apenas o anime. Quem já viu o mangá, conhece a fruta de Yamato muito bem. Mas a dica para descobrir qual é a sua fruta, para quem só acompanha o anime, é bem simples e pode até ser usada em outros personagens. Para descobrir a Kumonomi de Yamato, o segredo está no seu nome. Yamato é inspirada por Yamato Takeru, um lendário príncipe dos mitos japoneses que se vestiu de mulher e matou diversos inimigos em uma festa enquanto todos estavam bêbados. Yamato Takeru é conhecido por ser responsável às origens do culto ao lobo no Japão lá no século II, pelo qual um lobo branco apareceu diante do príncipe Yamato Takeru e o guiou com toda segurança pelas florestas infestadas de Onis, dentro de uma montanha. O príncipe mais tarde teria feito um santuário no topo do monte Mitsumine em homenagem a essa divindade, para respeitar a divindade do lobo que ajudava ele e também os lobos da montanha em geral, que eram vistos sempre protegendo agora as casas do fogo e de ataques de javalis. E curiosamente temos o deus da montanha em Uano, que é um imenso javali. O nome dessa divindade adorada por Yamato Takeru é Okuchi Nomakami, o deus puro. As principais figuras do arco de Uano tem ligações fortíssimas com divindades japonesas. Yamato, Orochi com sua fruta lendária da Yamato no Orochi, o Morosuke e Kaido com seus dragões divinos. Inclusive me veio a mente aqui um ponto que eu até queria deixar para vocês, que era até um pouquinho aqui da fruta de Yamato, mas é legal para vocês pensarem, é algo ligado ao século perdido e talvez tenha algo sobre dragões reais. Algo pode ter acontecido nesse período, provavelmente em relação às armas ancestrais e mesmo a formação do governo mundial que levou os dragões à extinção. Poseidon, deus do mar, é protegido pelos reis do mar. Talvez os dragões eram os reis do céu e podem originalmente serem os protetores de Uranus, deus do céu. Pluton talvez acabou sendo utilizado para matar todos os dragões e quem sabe é por isso que o governo mundial queria as plantas da arma ancestral lá em Water 7 e mesmo os dragões celestiais, que aliás tem o nome para lá de curioso, de dragão, junto de um fascínio por essas feras que até mesmo os levaram a ordenar em Dr. Vegapunk a clonar dragões que é o que vemos lá em Punk Hazard. Eles até tem um portal chamado Portão do Dragão lá na Terra Sagrada. O Dragão 13 lá de Punk Hazard realmente foi feito a pedida dos dragões celestiais. Quem sabe não seja até mesmo a nova arma aí do Dr. Vegapunk algo diretamente ligado a reviver os deuses do céu ou mesmo os dragões originais eram uma clara ligação ao poder supremo e primordial de uma pista e por isso os dragões celestiais querem replicar essas feras, os verdadeiros deuses. Como vocês sabem God Valley é uma ilha misteriosa que eu acredito ser algum tipo de ilha em que os nobres mundiais gostavam de estar, já que eles são deuses conforme eles se proclamam. No River Card Data Book 8 é especificado que os dragões celestiais são fascinados por dragões. Eu acho que é uma grande dica e possibilidade que os piratas Rocks encontraram a Akuma no Mi do Dragão Azul, a fruta do diabo que hoje é do Kaido e os dragões celestiais escutaram sobre isso, queriam comprar essa fruta por uma enorme quantidade de dinheiro porque já vimos marinheiros e o governo comprando frutas de piratas antes e talvez Rocks e Zbeck viam isso como uma oportunidade perfeita para ganhar muito dinheiro e ainda conseguir matar alguns dragões celestiais do processo, o que fez com que Garp, que provavelmente estava lutando contra Roger na época, fosse para God Valley impedir e aconteceu tal incidente, eles acabaram lá. Some ao ovo misterioso no navio de Roger que pode ser o último ovo de um dragão existente e pode ter sido pego também lá no Vale dos Deuses. No final os Rocks foram derrotados, Roger pegou esse ovo e levou no seu navio e deixou em algum ponto esperando o chocar e teremos aí um dragão original vindo diretamente, talvez o último em extinção do mundo de One Piece. Bem interessante né? Mas saindo um pouco dessa linha teórica, voltemos aqui ao episódio onde surge Frank Shogun em cena seguido por Hatcha, um dos numbers que atinge o chão fazendo desabar inteiro e Amato se aproveita dessa chance e oportunidade agarrando tanto o Momonosuke quanto o Shinobu e pulando na nova rota de fuga que apareceu bem em sua frente. Amato diz a Frank que está deixando Sasaki para ele já que Luffy ordenou que ela protegesse Momonosuke com sua vida e enquanto está caindo no ar e Amato usa um ataque chamado Narikabura enviando uma onda de choque poderosa do seu Kanabu que acaba nocauteando Hatcha em um único ataque. Sem Amato esse tipo de ataque de longo alcance, Kaido tem pelo menos uma explosão tão poderosa que pode ser uma verdadeira destruidora de ilhas como quem sabe o Ikoko de Big Mom. Frank estando no mesmo lugar que Sasaki também reacende a luz de que ele realmente pode ser o filho perdido de Kokoro e se você olhar bem Sasaki e Kokoro tem algumas coisas em comum. Eles compartilham as mesmas tonalidades de pele e seu cabelo verde, eles tem estruturas faciais bem semelhantes, ambos gostam de beber, enquanto um deles tem um chapéu de condutor, o outro tem um chapéu de marinheiro, combina perfeitamente e Frank agora chegou para lutar contra Sasaki. E todos sabemos que Kokoro é uma sereia e que seu marido é um humano, então seu filho ele é meio homem-peixe e meio humano, isso caberia perfeitamente em Sasaki. Eu espero que o Oda amplie um pouquinho mais a história de fundo da Tobiropo e o Frank chegando agora pode ser hora de descobrirmos mais isso e como se conecta e claro porque Sasaki aderiu aos piratas das feras. Mas para fechar temos uma fala muito curiosa de Amato a Momonosuke, esse episódio todo eu considero daqueles episódios que temos que revisitar em algum momento da trama porque Amato acaba dizendo que Momonosuke tem de viver porque é ele que vai liderar ele que vai trazer o amanhecer para o mundo, isso aqui é importantíssimo hein galera como Momonosuke vai liderar o amanhecer se sabemos que é Joy Boy que fará isso isso acaba confundindo bastante as linhas de certeza colocadas em Luffy ser Joy Boy mas eu realmente creio que a importância dessa fala aqui é de Momo abrir as fronteiras deu ano estando diretamente ligado que o ano deve abrir os seus portões para o mundo para que o amanhecer possa finalmente ter seu início, talvez seja para tornar o lugar a base de uma grande guerra final ou mesmo para um propósito maior que se conecta a Lady Toki vindo diretamente de um passado longínquo, por isso Momo é responsável pelo amanhecer porque se ele não der o primeiro passo de abrir o país do ano Joy Boy não pode concluir qualquer que seja o plano feito 800 anos atrás e é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo o que vocês acham? Existiram dragões reais do mundo de One Piece? por que os nobres tem todo esse fascínio pelos dragões? e o ovo no navio do Roger pode ser de um dragão? Otama vai entrar para o bando? e Amato? deixem suas opiniões aqui, eu adoro ler o que vocês pensam até a próxima, valeu para assistirem, fui! Amato? 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 Amato?